Eu tô cantando essa música, porque eu não sei como é Com a doce, com a patina, com a patina, com a patina Vamos atrever com os alegres, hein? Joga a sua filha pra cima Vamos pro lugar, vai, hein? Vai partir a prova da melodia Aê, joga a sua filha pra cima Todo mundo tá fazendo ele, vai, vai, vai Vai, 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 vai Menção mulherada O gordo na facinha E eu vou bater, o gordo não vai Não pede essa oportunidade E a rama no gato está tipo a perda E eu vou bater E eu vou bater E o gordo não vai E eu vou bater E eu vou bater Quando você vai pra tudo estar Agora sair pra namorar A Bíblia, a Bíblia de a Bíblia A Bíblia de a Bíblia Olha, o Bíblia de a Bíblia A Bíblia de a Bíblia Marc, jogou? Bateu? E aí? Vem, negão! Você que gosta, é legal? Não pode ver um homem sem camisa, é legal? Conheço o seu passado, vem, negão De novo! Joga, a mão esquerda, tampar pra cima. Bater. Jijão! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá g alone i se aqui uns uns dip Eu não falei, não, eu não falei... Eu não falei! Eu não falei! Eu não falei, meu amor! Eu não falei, meu amor! Eu não falei! Vá pra bater! Eu não falei, meu amor! Eu não falei, vai! Pra bater! Eu não falei! Jovem aí! Jovem aí! Chonando se ira pra cima Prontinho a pau, é lá pra cá Choro, solando se ira pra cima em 4 dias Diana L.K Diana L.K Diana L.K uşsus Diana L.K Diana L.K Diana L.K Diana L.K Diana, Diana Riz de lá Diana L.K Tireta que vai ver 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 Os planos Jogar e jogar no banheiro Não vou deixar o pessoal Os planos Componhando o banheiro Fazendo o banheiro pra xaxé pra vocês